Bom, hoje nós vamos falar sobre mal hálito, prótese e mal hálito. Vou dar super dicas para vocês que utilizam prótese e sofrem desse mal, tá? Eu vou dar aqui algumas dicas de como você faz para eliminar o mau cheiro, eliminar o mal hálito da sua prótese. A primeira dica aqui que eu posso deixar para vocês é a higienização, tá pessoal? É importante fazer uma higienização da sua prótese pelo menos de 3 a 4 vezes ao dia, tá? Ou sempre depois das alimentações. E como é feita essa higienização? Muitas pessoas, muitos pacientes, eles não sabem higienizar a sua prótese removível de maneira correta, tá? Geralmente eles utilizam pasta de dente, só que a pasta de dente ela não foi feita para higienizar prótese. Mas basicamente você vai higienizar a sua prótese com uma cova de dente e detergente neutro ou sabonete líquido. E a segunda dica é a seguinte, tá? Muito simples também e muito fácil. Essa dica, ela consiste em você pegar um copo americano de água até pela metade e acrescentar nessa água duas colheres de sopa de queboa, ou também conhecido como hipoclorito de sódio, tá? Coloca duas colherzinhas de sopa dentro de um copo d'água, mistura bastante e deixa a tua prótese ali dentro por pelo menos duas horas. O que você não pode esquecer é, sempre que fizer esse processo, não esqueça de enxaguar muito bem para você não levar essa prótese na boca e acabar lesionando ou causando algum problema ali na sua mucosa, tá? E a terceira dica, tá? Provavelmente vocês nunca escutaram essa dica e eu vou trazer aqui para vocês, é uma dica super especial e que vai dar um cheirinho bem agradável, tanto na sua boca como também na sua prótese, que é o quê? Depois que você fizer o primeiro processo de higienização com detergente neutro, depois também utilizando a queboa no copo d'água ali, o terceiro passo é você enxaguar a sua prótese e passar com um pouquinho, você pega um pouquinho de algodão, dá dois ou três pinguinhos de óleo de cravo da Índia, tá? Esse óleo de cravo da Índia você pode encontrar nessas casas de produtos naturais ou então você pode até mesmo fabricar o óleo de cravo da Índia aí na sua casa. Essa é a minha dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e se gostou já sabe, deixa aqui o seu like, isso ajuda a levar esse vídeo para o maior número de pessoas e também compartilhar, compartilha no seu grupo de WhatsApp, manda essa informação para o maior número de pessoas possíveis, pessoas que você sabe que precisa escutar e vai ser muito útil essa informação.